Fala Caterno Varejo, tudo bem com vocês? Seu Thales aqui. Nesse vídeo eu quero demonstrar pra vocês como funciona o código de barras aqui dentro do Alcavi. Mostrar pra vocês como vocês vão conseguir gerar o código de barras, como que vocês vão bipar ali na hora da venda, utilizando o leitor, e explicar pra vocês tudo que vocês precisam saber pra vocês utilizarem o código de barras dos seus produtos aí na sua loja de roupas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações. Vamos pro vídeo? Bom pessoal, eu tô aqui na tela do Alcavi então pra mostrar pra vocês como funciona o código de barras aqui dentro do meu sistema. Todos os produtos que vocês cadastrarem aqui então, eles já vão vir com o código de barras. O sistema já garante um código de barras único e específico pra aquele produto. Por exemplo, eu tô aqui com essa camiseta básica Sandrine. Se eu vier aqui nas minhas variações, cada variação que eu abrir aqui os detalhes vai ter um código de barras específico. Esse aqui é o final 5.5, esse daqui é o final 1.8.5, aqui essa outra variação 13.66. Então o sistema garante que cada produto vai ter um código de barras único. Aproveitando que eu tô aqui em variações, eu posso vir aqui também nos detalhes, que vai ter isso aqui ó. Código do fabricante ou fornecedor. Esse campo serve pra você cadastrar algum código externo, caso você não queira utilizar as etiquetas aqui do Alcavi, ou você queira aproveitar algum código de barras que já vem com o produto aí de fábrica. Então tá aqui os dados do código do fabricante. Vocês podem alterar aqui em editar. Colocar aqui ó, código do fabricante ou do fornecedor. Daqui a pouco eu demonstro como que vai funcionar na prática na hora da leitura. O primeiro modelo de etiquetas que eu quero indicar pra vocês é essa de coluna única, tá? 50mm por 30mm. Isso é um tamanho excelente, vai funcionar muito bem, muito fácil de configurar. Dificilmente vai dar problema. O segundo modelo é a mesma medida, só que em duas colunas. Pode ter um custo-benefício melhor na hora de você comprar aqui o rolo. Fica num tamanho super legal, rende um pouquinho mais a impressão. E também dificilmente vai dar problema na hora das configurações. Impressoras então, eu quero recomendar primeiramente a L42 Pro. É um modelo super comum que a maioria dos clientes utilizam. Ok? Um custo-benefício bem legal. E em segundo lugar, a ZD-220 ou ZD-230, tá? Um modelo, outro modelo bem comum da Zebra. Mas excelente impressora que vocês podem estar aqui vindo, que vai funcionar perfeitamente aqui dentro do Alcavi. E outro detalhe importante, que é somente a partir do plano profissional, que vocês vão conseguir gerar o código de base e trabalhar com as etiquetas ali. No iniciante, no padrão, vocês vão conseguir ler etiquetas de fabricante, né? Etiqueta que vem já com o produto. Mas a partir do profissional, vocês conseguem imprimir diretamente aqui pelo Alcavi. O primeiro passo então, para vocês gerarem os códigos de base, é aqui em gerar etiquetas em PDF. Assim que vocês clicarem aqui, já vai ter essas configurações para vocês atualizarem aqui conforme a necessidade de vocês. Geralmente, se você preenche uma vez só, e se você não trocar de impressora e não trocar de modelo de rolo de etiquetas, não precisa mexer. Você configura a primeira vez, dá certo. Não vai precisar mexer mais. Aí depois vocês só trabalham aqui a fila de impressão. Vocês selecionam aqui os produtos. Bom, no exemplo que eu vou utilizar aqui para vocês, eu vou gerar aqui nesse modelo, tá? De duas colunas, 50 por 30. Então eu estou aqui, eu vou criar aqui o tamanho da folha, vai ser 10 centímetros, né? Que é 100 milímetros. E no exemplo que eu vou demonstrar aqui então para vocês, vai ser nesse exemplo aqui, né? Vai ser duas etiquetas que vai totalizar 100 milímetros ou 10 centímetros por 30. Então aqui em tamanho da folha, eu vou criar a largura aqui, deixar como 10. A altura da etiqueta vai ser 3, né? Que é 30 milímetros. E aqui eu vou colocar o tamanho dela individual, tá? Vocês vão perceber que eu vou gerar duas. Ele vai gerar duas, pular para baixo, gerar mais duas. E vai pular as linhas dessa forma aqui, já fica tudo automático. Não vou precisar colocar margens, tá? Super tranquilo. Vou selecionar aqui alguns produtos, né? Eu já pesquisei aqui o boné, por exemplo. Vou adicionar aqui na lista de impressão. Posso aqui configurar as quantidades que eu quero de cada um. Se vocês quiserem colocar uma soma aqui do número par, por exemplo. Que aí vocês não vão perder uma etiqueta, né? Vocês sempre vão aproveitar todas as fileiras. Se eu colocar o número ímpar, ele vai chegar na última linha, vai imprimir só uma e você vai perder a do lado. Então eu cheguei aqui numa quantidade de produtos, número par. Aqui na baixa de pesquisa, vocês podem colocar pelo SKU também, que funciona muito bem. Vocês encontraram aqui o produto. Adicionar aqui mais dois. Aí é só clicar aqui em gerar etiquetas. Eu tô aqui pelo Microsoft Edge. Então basta apenas eu colocar aqui em abrir uma nova guia. Que já vai funcionar muito bem na hora de imprimir. Vou mandar aqui imprimir. E aqui como exemplo eu tenho a Elgin L42 Pro. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui no modo paisagem. Ok? E em mais configurações. Vou selecionar aqui 100 por 30. Que é o tamanho que eu já deixei configurado. E em escala eu vou deixar aqui como 100. E já tá pronto. Daqui é só vocês mandarem imprimir. Que a impressora já vai imprimir fileira por fileira. Todas as suas etiquetas já com o nome da loja, o nome do produto e o preço do produto. Vocês tem a opção de colocar o CNPJ aqui também. Tá na hora de imprimir. Aqui na hora de imprimir mesmo. Tem as opções aqui pra você escolher. Se vai informar o nome da loja ou não. O CNPJ ou não. E se vai informar o preço ou não. Caso você queira ocultar o preço ali dos seus códigos de barras. Bom pessoal. Tô aqui na tela do computador pra mostrar pra vocês. E como exemplo eu quero mostrar aqui esse código. Tá? Que é o final 0031. Que é a camiseta básica Sandrine Preta G. Mostra aqui. Filipim. A etiqueta que a gente gerou aqui pela Alcavi. Vou mostrar aqui na hora da venda como que vai funcionar. Mostra aqui. Ativei aqui o leitor de código de barras. Ok. Vou clicar aqui e vou bipar o produto. Assim que eu bipar o produto. Ele já encontrou. Né. Tá aqui o produto. Eu não preciso clicar em mais nada. Ele já adicionou aqui na quantidade. Inclusive se eu bipar várias vezes. Ele já vai somando ali pra mim. Certo? Ali a quantidade aqui. Já tá aumentando o bipar em 5 vezes. Já adicionou um total de 5 produtos. Mostra aqui. Filipim. Essas etiquetas também eu consigo aproveitar. Elas são padrões diferentes aqui que a gente utiliza no Alcavi. Mas eu consigo reaproveitar elas. Então se eu vier aqui. Nas variações do produto. Né. Vou escolher aqui a variação M por exemplo. E aqui em código do fabricante. Eu vou clicar aqui. E bipar o código. Ele já vai salvar aqui pra mim. Vou bipar aqui outro código também. Salvo com sucesso. E agora quando eu vier aqui na parte da venda. Eu consigo bipar o padrão do Alcavi. Mostra aqui, Filipim. Ó. Bipei aqui o padrão do Alcavi. E o padrão externo também. Ele vai adicionando ali na venda. Conforme eu for bipando. Ele já vai somando ali na parte de vendas. Aí é só finalizar. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Me chame ali no WhatsApp. Que a gente vai ajudar vocês. Vai dar um suporte bem bacana aí. Pra acompanhar todo o processo das configurações. E se você ficou até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E nos chamar ali no WhatsApp. Pra gente tirar todas as suas dúvidas. Fazer um diagnóstico da sua loja. E liberar um teste gratuito ali. Pra você testar o Alcavi. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho